Você viu só que amou, nunca vi coisa assim E passou, nem parou, mas olha só pra mim Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou rogar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão, quente o coração Salta de repente para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem esse mar no olhar E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar Peço, mas você não vem Vem, deixa então, falo só, digo ao céu, mas você vem E via Andare Ah, parece que sonhamos há quantos anos E aí E aí E aí E aí